Aê, baticote nessa com o meu mano G01, aê, cara Desce, doida, desce, doidona de lança Sobe louca de balinha Bem de ladinho, com lança na mão Desce, desce, desce no chão Desce, desce, desce no chão Vem de ladinho, com lança na mão Desce, desce no chão Vem de ladinho, com lança na mão Aê, baticote nessa com o meu mano G01, aê, cara Desce, doida, desce, doidona de lança Sobe louca de balinha Sobe louca de balinha Sobe louco, 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 sobe lou Vem de ladinho, vou lançar na mão